Mohamed Ben-Soulayen defende a FIA, Aston Martin com o belo de um problema, mas Adrian Newell pode ser a solução, e Helmut Marco fala que Max Verstappen deve ser levado a sério quando ameaça sair da categoria. Tudo isso agora. Camisetas excepcionais tem lá na Paddock BR, 100% algodão não encolhe, a promoção de polo vai até hoje, dia 30. Então não perca a oportunidade, entra aí na descrição no link, coloca o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, entra aí na Paddock BR. Tem também na Instant Gaming, jogos e gift cards, os melhores preços, entra lá, os grandes lançamentos, jogos antigos também, na Instant Gaming, entra no link na descrição. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, Vamos começar as principais notícias de hoje com Mohamed Ben Sulayan defendendo a FIA. O presidente da FIA expressou sua insatisfação com o reconhecimento recebido pela federação, destacando que a FIA implementou diversas melhorias desde sua posse em dezembro de 2021. Entre as iniciativas estão a criação de um centro de operações remotas, um programa de treinamento para diretores de corrida e também para os comissários, além de uma nova solução para os limites de pista que foi introduzida no Grande Prêmio da Áustria. Apesar desses avanços, Sulayan acredita que a FIA não recebe o devido crédito e apoio financeiro, mesmo sendo fundamental para a governança e regulamentação do esporte. Então, na verdade, é uma fala bem curiosa do Mohamed Ben Sulayan, porque sim, a FIA é alvo de muitas críticas, seja entre o próprio público ou até mesmo as equipes. E eu diria que, dentre essas iniciativas que ele citou, a que nós, público, conseguimos ver com melhor clareza é o limite de pista na Áustria, que realmente foi bem melhor. Eu acho que foi uma solução bem legal que foi encontrada naquele momento, e espero que seja implementado em outras pistas que também têm problemas sérios com limites de pista, porque ninguém aguenta mais ficar vendo trocentas punições por final de semana, porque o cara passou 10 centímetros da linha branca. Nisso eu devo concordar com ele, a FIA deve receber os devidos créditos. Porém, sim, a FIA se envolve em muita polêmica besta, mais recentemente a questão aí dos palavrões, a gente vai até comentar isso daqui a pouco. Tem muita coisinha besta que a FIA fica se metendo e isso traz uma imagem negativa para o público. É óbvio. E quando até os pilotos e a imprensa e todo mundo está em cima da FIA por causa desse tipo de coisa, é normal, é absolutamente normal, que a instituição fique manchada por besteira, porque está todo mundo contra ela e ela fica querendo entrar em assuntos que não necessariamente têm impacto algum no automobilismo por si só. Então, eu quero saber o que você acha dessas medidas tomadas pelo Mohamed Ben Sulayem, já que ele deve ficar mais alguns anos na presidência da FIA, e se você acredita que ele tem sido polêmico demais em coisas pouco importantes. Fala aí nos comentários. Partindo agora para Aston Martin. No momento em que não estão tão bem assim no campeonato, o chefe da equipe, Mike Crack, criticou a falta de progresso e declarou que nos últimos dois anos, a equipe não apenas deixou de avançar, mas também retrocedeu no desenvolvimento. Além disso, Crack destacou que as atualizações realizadas não estão surtindo o efeito desejado e que os concorrentes estão melhorando suas performances mais rapidamente. A crítica de Crack à própria equipe não é novidade e sim, é um atestado da realidade, já que a Aston Martin vem sofrendo com esse desenvolvimento desde o ano passado e é algo que ninguém consegue explicar o porquê. Essa mesma base que está sendo utilizada, que era da Força Índia, era suficiente para o carro pelo menos não retroceder naquela época, o carro da Força Índia. Ao meu entender, há um problema de conceito ou então de pessoal, porque a gente deve lembrar que o Lawrence Stroll, desde quando ele assumiu o comando da equipe, eles buscam mais imitar os outros, copiar os outros do que desenvolver o seu próprio conceito. E eles até conseguem copiar bem, só que na hora de desenvolver é que está o problema. Você lembra da Mercedes Rosa, por exemplo? Pois é. Ou então no ano passado, quando copiaram a Red Bull e também deram um salto grande de performance? Pois é. O problema deles é o desenvolvimento, eles não conseguem desenvolver e com isso gera uma série de problemas. Vamos ver se com fábrica nova, com a Adrian Newell chegando, com o pessoal também, muita gente chegando na Aston Martin, eles conseguem reverter isso. Fato é que há um problema sim e esse problema vem após a chegada do Lawrence Stroll. Então alguma coisa está rolando lá dentro que os caras não conseguem desenvolver um bom carro. E falando em desenvolvimento, Fernando Alonso expressou a sua esperança de que a influência de Adrian Newell e na Aston seja percebida mais cedo do que o esperado, assim que ele se juntar à equipe no início de 2025. Newell, lembrando, vai ser acionista e parceiro técnico da Aston Martin, mas ele está chegando para liderar o projeto de 2026, no contexto da nova regulamentação. Só que apesar dessa expectativa, o próprio Alonso acredita que o impacto de Newell no carro de 2025 será limitado, até porque ele coloca a situação de 2025 como sendo sem sentido você investir muito no carro de 2025, a não ser que esteja disputando o título. E para o Alonso o cenário não é legal mesmo. Se você compreender que ele está em final de carreira e precisa de um carro ultra rápido, o mais rápido possível, para ele é difícil ter que esperar até 2026, ele sabe que 2025 vai ser um ano para encher linguiça. E o piloto não quer esse tipo de ano, ele quer estar disputando sempre. Mas vamos ver, eu acho que o impacto de Newell no carro de 2025 vai ser mínimo também, 26 é que a gente vai começar a ver a mão do mago da aerodinâmica. Por último, mas não menos importante, vamos aqui com o Helmut Marko. Ele afirma que as ameaças de Max Verstappen de abandonar a Fórmula 1 devem ser levadas a sério após o desentendimento com a FIA sobre o uso de linguagem ofensiva nas corridas, em coletivas, etc. Verstappen recebeu punição, a gente deve lembrar disso, né? Ele vai ter que cumprir uma ação social por estar utilizando de linguagem imprópria. Só que o Helmut Marko reforçou que Verstappen está seriamente considerando sair do esporte se as condições não melhorarem, destacando a necessidade de aproveitar a carreira ao invés de lidar constantemente com questões administrativas. E isso o próprio Verstappen está falando também. Ele não quer ficar lidando com esse tipo de burocracia. Ele quer apenas chegar e correr. Ele é mais puro nesse sentido, né? Aquele racer puro. E está se mostrando bem indignado com a situação atual. Inclusive, o Verstappen fala que já alcançou muita coisa na Fórmula 1, então não tem porquê ele ficar se desgastando com esse tipo de situação. Sabendo que o Verstappen ameaça sair da Fórmula 1 há algum tempo e que ele fala isso principalmente do seu contrato de 28 em diante, né? Ele fala, ah, acabando meu contrato aqui com a Red Bull, provavelmente vou sair. Mais recentemente, ele deu uma outra declaração também falando que se ele mudar de equipe, vai ser a última equipe que ele vai passar. Então, por exemplo, se ele vai para a Mercedes em 26 ou 27, ele fica só mais um contrato, né? Até 29, 30 e aposenta. Tudo isso vai reforçando que o Verstappen não tem interesse em ser um Alonso ou um Hamilton que bate na casa dos 40 ainda na Fórmula 1. Ele quer ir fazer outras coisas. E esse mundo da Fórmula 1 cheio de burocracia não atrai o Verstappen. Por isso, se a FIA continuar pressionando em coisa nada a ver, ele pode sim sair. Seria uma bomba? Seria uma bomba. Eu acho que a última bomba de aposentadoria que nós tivemos foi a do Rosberg, né? Que ganhou o título, todo mundo tá pensando, ah, ele vai continuar? Não tinha nenhuma conversa de aposentadoria e do nada o cara, poucos dias após o título, vai lá e tô aposentando. Tirando isso, os outros foram aposentadorias já programadas, a gente já tinha uma noção. O Verstappen, se chegar a final da temporada e falar, ah, tô aposentando, vai ser uma bomba. E a Red Bull vai tá com um belo de um pepino na mão. Mas a gente vai ter que esperar pra ver o que o Verstappen vai fazer e se a FIA vai permanecer também com esse tipo de abordagem. Quero saber a sua opinião sobre todos os assuntos aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!